Presidente, o jantar, o humoroso jantar na casa do Naginarras, o senhor já disse que não era um jantar em sua homenagem, como disseram outros participantes que disseram que tinham sido chamados com esse propósito. E o senhor disse que não se imitou só o presidente Jair Bolsonaro, o comediante André Marinho imitou várias pessoas. Mas naquele momento em que o país ainda estava muito assustado diante das ameaças proferidas pelo presidente e ainda assimilando a carta, o senhor acha que foi conveniente o tom daquele jantar com empresários, com políticos em torno de taças de vinho, satirizando algo que chegou à beirinha de uma ruptura institucional? Bom, o primeiro ponto é o seguinte, Vera, você sabe que foi uma coisa até surpreendente, porque aquele rapaz lá, o Marinho, o André Marinho, é muito competente, eu fiquei impressionado. Ele fez umas 10 imitações, entre as quais a minha. Eu confesso até que num dado momento eu fechei os olhos e eu ouvi a minha voz. Tamanha perfeição com que ele se manifestava, uma coisa impressionante. Foram 8, 9 ou 10 personagens que ele imitou, não é? Mas não sei qual foi a razão, um dos participantes, na verdade, muito maldosamente, com muita franqueza, colocou só a imitação do Bolsonaro, né? Do Bolsonaro como se fosse o único momento que as pessoas aplaudiram. Tanto que, até devo dizer, eu liguei ao presidente Bolsonaro logo de manhã, quando vi aquela coisa, né? Eu liguei para ele e disse, olha, presidente, eu quero... sabe que não é do meu feitio, eu não faço essas coisas, mas lá houve este rapaz que imitou 9 ou 10 personagens e apenas um deles, portanto, foi de propósito. Daí ele me disse, olha, eu sei... Até usou uma expressão, não esquenta a cabeça com isso. Eu sei até de onde veio, etc. E, portanto, não se incomode com isso. E logo na sequência, colocaram-se todas as imitações na internet. Mas o senhor acha que isso atenua alguma coisa no tom do jantar? Perdão? O fato de terem sido imitados outros personagens atenua alguma coisa no tom bastante humorístico com que foi tratado na situação grave? Atenua em relação ao presidente Bolsonaro, porque aquilo pareceu uma coisa contra o Bolsonaro, como se eu... até alguém me perguntou, numa das entrevistas, alguém me perguntou, será que o senhor não fez aquilo para mostrar que não tinha nada a ver com o Bolsonaro? Não é verdade. Eu não tenho nada a ver com o Bolsonaro. Não acho que seja essa leitura, presidente. Eu acho que tem uma leitura de que ali se trata como piada de salão, acho que algo que chegou próximo a uma ruptura institucional. O Vera, está aqui o nosso Paulo Caruso, não é? Fazendo as piadas mais interessantes, charges mais curiosas, mais intelectualizadas, mais inteligentes, não é? Então, o rapaz que imitou foi aplaudido por todos. Isso é uma coisa, o humor, o bom humor é uma coisa que deve presidir as nossas relações, não é verdade? Como acontece aqui.